A Secretaria de Obras está fazendo um mapeamento dos principais pontos de alagamentos em Londrina. As chuvas dos últimos dias tem agravado o problema nos bairros e na área central. Só na tarde de ontem o volume de chuva chegou a 55 milímetros e do dia 1º de novembro até agora já são quase 300, praticamente o dobro da média histórica que é de 160. Um dos resultados de tanta água são os alagamentos causados principalmente pelo entupimento de galerias pluviais, dimensões inadequadas das tubulações, muitas com apenas 40 centímetros e a impermeabilização da cidade, com quintais e calçadas cimentados e pouca cobertura verde. Segundo o Secretário de Obras, os pontos mais críticos estão sendo levantados. Que a gente consiga mapear esses pontos críticos, tentar projetar a solução que seria indicada naquele caso e aí a gente poder levantar esse recurso e apresentar ao prefeito que em última instância iria ter que estudar a equação financeira para que essa solução existisse. Para o engenheiro civil Milton Borg, além de uma substituição das tubulações, é preciso também fazer um trabalho de mudança cultural dos moradores. Nós não podemos jogar nenhum tipo de antulho dentro das galerias ou então deixar na rua para que a chuva carregue para dentro da galeria. Então isso traz entupimentos e daí um dimensionamento correto não iria resolver. E de acordo com o CIMEPAR, a chuva não deve dar trégua no estado. Além desse calor, dessa umidade, nós vamos ter o reforço na frente fria que vai se deslocar sobre o Paraná entre a quinta-noite e principalmente sexta-feira. Então infelizmente vamos ter mais temporário nessas regiões.